O programa estadual Mamãe Cheguei, vinculado à Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, tem o objetivo de motivar a realização das consultas do pré-natal, valorizar as ações da assistência ao pré-natal, parto e nascimento, e contribui para a diminuição da mortalidade materna e o neonatal. Foram distribuídos na manhã desta sexta-feira um kit enxoval às gestantes, em situação de vulnerabilidade social e econômica, que cumprem os requisitos estabelecidos, tais como o Cade Único atualizado. Como funciona? Você que está grávida, que está fazendo seu pré-natal, por favor, se você ainda não está cadastrada conosco no projeto, procure a assistência social. pode ser por telefone, os nossos assistentes sociais vão até a sua casa, para cadastrar ou fazer o acompanhamento, para você ter a disponibilidade de também receber um kit. Porque nós temos esse trabalho do Governo do Estado, e temos também um trabalho realizado pelo próprio município. Então, as mamães que estão aqui, que são mamães de baixa renda, que estão cadastradas num Cade Único, procurem assistência social através da dona Erivalda, que é quem cuida desse projeto em específico, e vão ter o apoio e o amparo que for necessário. Os projetos do município visam atender o máximo de áreas possíveis. A Secretaria de Assistência Social tem desenvolvido os trabalhos de buscar essas pessoas. Estão adquirindo mais para poder entregar, vivemos um momento de pandemia, a qual está dificultando a vida de todos nós, principalmente das pessoas mais carentes. E a assistência social tem feito esse trabalho, de buscar, de saber quem são, e de poder levar os benefícios a essas pessoas do nosso município.